A gente fica pensando até que ponto chega a maldade humana. Estamos aqui no sítio Capim, zona rural de Arapiraca. Como vocês observam nessa imagem, isso aqui é uma roça de fumo. Ou eu diria para vocês que era uma roça de fumo. O Adeildo Martins, que está aqui conosco, é o proprietário dessa plantação. E quando ele chegou na manhã desta quinta-feira, aqui no local de trabalho, propriedade que não é dele, isso aqui ele trabalha como um meieiro, e quem é do ramo sabe bem, planta aqui e é metade. Ele tem a plantação para fazer, todo o trabalho, produzir, colher, e depois ficaria a metade com ele e a metade com o dono da terra. Mas infelizmente, Adeildo, quando você chegou hoje aqui na roça, se deparou com essa cena lamentável. Até que ponto o ser humano tem a capacidade de fazer um tipo de crime desse aqui? Como é que você encarou essa situação na manhã de hoje? Foi difícil, foi difícil. Eu cheguei aqui hoje de manhã, quando eu cheguei para olhar a roça, aí me deparei com essa situação aí, que eu não aguentei não. É complicado. A despesa é muito grande, e só lamento. Adeildo, inclusive você me dizia que até tomou dinheiro emprestado para investir em adubos, em sumos, para lidar com a plantação aqui, tanto com o fumo como com o feijão que tem por aqui plantado. Isso, isso, exatamente. Peguei o dinheiro emprestado para comprar o adubo, que as conduções eram poucas. Tenho uns colegas meus que me arrumaram, aí a situação desse jeito aí. Pelo que a gente observa aqui, pouco mais de uma tarefa de terra. Você investiu aproximadamente quanto? Só nessa parte aqui, em que o fumo já estava, inclusive, no ponto de tirar a sapata, de limpar as primeiras folhas, já pensando no que ia produzir lá na frente? É porque, assim, em torno de todos, que eu, as duas tarefas todas, eu já gastei dois mil reais. Fora o seu trabalho para fazer, enfim, o preparo da terra, para deixar tudo pronto, os canteiros aqui, para poder fazer o plantio, sem contar no investimento das plantas. Você colocou isso na conta também? Coloquei, coloquei. Entre tudo, só não o meu trabalho, mas o restante tudo foi dois mil reais. Adaildo, a gente conversava, e você dizia que no dia de ontem trabalhou na plantação do amigo aqui vizinho, como diarista. Para que a gente tenha uma ideia de quanto custou o seu trabalho para fazer os canteiros, para plantar o fumo, quanto custa uma diária de um homem trabalhando aqui na Lida, aqui na região, por exemplo? 70 reais a diária. Agora vamos lá, 70 reais a diária. Você calcula mais ou menos quantos dias levou aqui para você fazer o lambique, para fazer o canteiro, para plantar o fumo, para limpar o fumo, para remontar canteiro. Dá para a gente ter uma base aí, porque isso não é de graça, você trabalhou. É, trabalhei, trabalhei com força. Não tem muita base de quantos dias foi, mas foi um bocado de dia, bastante dia. Se a gente colocar aqui pelo menos 20 dias de trabalho nessas duas tarefas que você plantou aqui, que foram quase todos arrancados, a gente pode colocar aí pelo menos mais 1.500 reais de trabalho. Isso, isso. Exatamente isso. Pois é, o Adeildo aqui, totalmente desolado com essa situação. A gente vai continuar mostrando mais aqui, porque só para que vocês tenham uma ideia, olha, toda essa região aqui, olha, desde lá de baixo foi tudo arrancado. Inclusive, o Adeildo nos mostrava que o indivíduo, quando chegou na roça, ele chegou para uma estrada vicinal que tem lá naquela cerca, nessa parte aqui, onde o nosso repórter cinematográfico está mostrando. E o indivíduo que fez o serviço, aqui a gente observa que provavelmente de inchada, de foice, e deixou rastros. Alguém adulto com um pé aproximadamente de número 43, uma bota, e o Adeildo disse para a gente que não foi uma pessoa só, pelo menos duas pessoas, porque no período da noite não é rápido para cortar canteiro a canteiro, enfim, fileira acima, fileira abaixo, fazendo toda essa maldade, e não foi só nesse fumo que estava maior. Um outro menorzinho ali, pelo menos mais uns 10 canteiros de fumo, foi cortado de forma criminosa, e lógico que a partir de agora o Adeildo vai procurar, inclusive, a polícia para fazer um boletim de ocorrência, porque imagina só, o tamanho do prejuízo, dinheiro emprestado, muito trabalho, Adeildo, você desconfia de alguém que fez isso, toda essa maldade por aqui? Não, não, não tenho tanta desconfiança, não. Às vezes a pessoa tem a suspeita, mas não tem prova. Mas você não acha que seria interessante fazer um boletim de ocorrência, de repente, quem sabe a polícia encontrar quem cometeu esse crime e pagar pelo crime que cometeu? É, seria bom, né? Só fazer um boletim de ocorrência que nem me disseram mesmo, que era para o modo de eu ter ido, a delegacia, ter feito isso, mas não fui, que aí podia ser que melhorasse mais as coisas, né? Mas ainda há tempo de fazer? É, complicado. Você tem medo que a pessoa volte para, enfim, fazer alguma maldade agora com você em vez de ser com a sua plantação de fumo? É, que essas coisas não é muito muito bem, a pessoa, do jeito que está as coisas hoje em dia não é fácil não, é complicado. Dá para imaginar que foi alguém aqui da comunidade, da região? Dá, dá, porque eu creio que não é gente de fora não, aí é gente de perto, aí é gente do lugar da pessoa mesmo, né? Pura maldade. Isso, pura maldade. Pelo que a gente observa aqui, o Adeildo, um pouco temeroso pela sua própria segurança, da esposa e da filha que moram aqui em frente à propriedade onde existe a plantação de fumo. Aí fica a interrogação. A cabeça de um indivíduo desse que comete um crime desse aqui com plantas, é uma plantação de fumo, minha gente. O que ele não é capaz de fazer com um ser humano, com um animal, é preciso que alguém tome algum tipo de providência, porque esse jovem trabalhador aqui da zona rural de Arapiraca está no baita de um prejuízo. Basta você olhar o tamanho do campo de roça destruída que chega a doer no coração. É lamentável. Imagens de Antônio Pinheiro aqui da zona rural de Arapiraca no Sítio Capim, reportagem Walter Gomes. de Arapiraca de Arapiraca no Sítio Capim. O que é isso?